Hoje, no Dia Mundial da Saúde Mental, lembramos a importância de cuidar da nossa mente, tanto quanto do nosso corpo. Cuidar da nossa saúde mental começa com pequenos gestos. Descansar, falar com alguém e reconhecer os nossos limites. A doença mental é uma realidade que afeta de um a cada cinco portugueses, onde o estigma ainda é uma barreira a ser ultrapassada. Se estives a passar por um momento difícil, pedir ajuda é um sinal de força e não de fraqueza. Neste Dia Mundial da Saúde, vale sempre a pena reafirmar que cuidar da nossa mente é um direito de cada um e de todos nós, do qual não devemos, em circunstância alguma, abdicar. Em seis meses, o Governo já demonstrou que a saúde mental é uma prioridade e nós aqui no Parlamento continuaremos todos os dias a defender a saúde e o bem-estar de todos os portugueses. Legenda Adriana Zanotto